Essa aí foi no Rio de Janeiro. Nós vemos aí que um motorista sem habilitação acabou invadindo um local em alta velocidade e matou de cara cinco pessoas. Então, o problema todo é a epidemia provocada pelo automóvel. Obviamente não se fala disso com intensidade, porque, no lado positivo, o automóvel gera empregos, é uma tremenda infraestrutura funcionando para atender o motorista, mas também ele entope os nossos hospitais e cria pessoas com deficiência, pessoas que passam a ter sequelas para o resto da vida. Então, a questão toda é prioridade. E a prioridade com inteligência. O que menos existe em nosso país é a inteligência, principalmente da parte de quem decide. E isso tudo leva a quê? Leva essa carnificina que a gente vê por aí atingindo cada cidadão. A gente tem medo quando um filho sai de casa, tem que tomar todos os cuidados possíveis para evitar que as questões que sejam vítimas disso. Porque motoristas ruins, ruas mal iluminadas, calçadas intransitáveis, falta de faixa para pedestre, sinalização a pior possível. Nós, lamentavelmente, nos acostumamos com isso. E a quantidade de brasileiros que morrem todo dia é de 200 a 300 vezes maior do que a gripe suína mata ou já matou até agora no Brasil ou poderá matar. Então, vamos acordar, gente. Está na hora para pensar no que é certo. Agora, é óbvio, nossas cidades, Estado e a própria União são vítimas de uma lógica monetarista, consenso de Washington e outras coisas, que mataram o Estado. É interessante que ninguém mais fala disso e, no entanto, está aí a raiz de muitos dos nossos problemas.